Qual normalmente, na sua visão, são os pontos que dá de problema pro cara abrir uma loja? Elétrica é um deles. Elétrica sempre, né? É. Elétrica. Elétrica é um deles. Desculpa, eletricistas estiverem assistindo aqui, vocês atrapalham todas as nossas inaugurações. Ô troço pra dar merda, hein? Mas eu não digo que a culpa talvez seja do eletricista, vamos falar a verdade. Para de ficar passando a mão na cabeça, Hernando. Não é, assim, se é pra ser sincero, você sabe também que a questão é o investimento, né? Então você pega o Zé da Esquina, o Severino, o Zé do Gato, o Zé da Gambiarra. Ok, ele pegou um eletricista ruim, a culpa não é do eletricista, continua sendo eletricista. É, continua sendo eletricista, mas... Um foi o cara ter contratado um cara ruim. É isso. Mas ele continua sendo eletricista que fez a besteira. Com certeza. Será que ele é eletricista realmente? Basicamente, quase todas as lojas que a gente entrou, a gente teve problema com eletro. Ah, não, com certeza, com certeza. E, assim, esse é o grande problema, né? O investimento. Você tem que investir em equipamentos que são consolidados, que não vai te dar dor de cabeça. Ah, é um investimento, eu não posso falar que é custo, né? É investimento. Que são mais caros, mas você não vai parar, não vai nada ficar ali, não vai numa inauguração, numa reinauguração. Então, eletricista também é algo ferrenho. E você tem que ter um quadro estabilizado, no break, por exemplo, é fundamental. Então, já teve lógica que o cara, não, não quero no break, não quero no break. E aí, a loja sofreu um apagão e não tinha no break nos caixas, os caixas desligaram no meio de uma inauguração. Aí parou a loja? Parou a loja, tinha que fazer, e aí Renato ia agora, Renato ia agora, e aí não tinha como fazer. E agora nada, né? E agora nada. Então, tem que se preocupar com a parte elétrica. Mas é melhor ter no break em cada caixa, ou você ter a rede estabilizada? Explica o que é essa de rede estabilizar. Então, o certo é ter gerador, né? Porque no break não foi feito para durar horas. Dá para fazer, sim, comprar banco de baterias, mas fica muito mais caro. Então, se você tiver um gerador, você pode ter um em cada caixa que o gerador vai aguentar. Porém, você tem que ter um quadro estabilizado para isso, ok? Se você não tiver, não vai funcionar. E também o no break, para os caixas, né? Se for colocar um em cada caixa, que é 600VA, é top e é bivolt. E ele casa com o gerador. E aí você, às vezes, vai comprar um TS-Chara da vida, vai na Calunga, vai não sei o que, e compra aqueles no breaks, e não vai funcionar junto com o gerador, ok? Porque ele não tem tensão de entrada e saída para o gerador, isso acontece. E aí o seu gerador, ele arma, o no break vai acabar o tempo de vida dele e vai morrer o caixa. Porque o gerador, o que vai acontecer? Ele vai alimentar as baterias como se fosse a luz normal, ok? Até a luz voltar. Aqui, por exemplo, estão fazendo, depois das 18 horas, faz uma negociação, aqui é a Light, a companhia que gera energia, e depois das 18 horas, a luz da loja encerra e você trabalha no gerador. E aí os no breaks vão funcionar como se estivesse na estação elétrica. Você pode colocar um só para todos os caixas, porém, há riscos sobre isso, né? Você tem que fazer uma manutenção periódica nos no breaks. Bateria tem que trocar uma vez por ano, por exemplo, ok? Mas qual a melhor opção? Eu aconselho botar um em cada caixa, beleza? Com o gerador. E aí E aí E aí E aí E aí E aí